Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max, e galera é o seguinte, estamos aqui com Resident Evil 4 na sua versão remasterizada, eu estou jogando no Playstation 4, eu estou trazendo esse jogo aqui pra vocês, pra gente ver se vale a pena você comprar agora, porque o preço tá bem caro, velho, pra uma remasterização, tá saindo a R$149,90 na PSN, se eu não me engano, tá caro pra cacete, então eu vou avaliar aqui com vocês se vale a pena pegar agora, ou se vale a pena esperar um pouco mais, que com certeza esse jogo vai entrar em uma promoção, e vamos lá galera, conforme eu for jogando aqui eu vou falando com vocês e matando a saudade de Resident Evil 4, que é um jogo que eu gosto bastante, inclusive galera, eu peguei esse jogo na época que ele saiu para o Gamecube, olha só cara, olha só, isso aqui é artigo de museu, velho, olha só, era um DVDzinho duplo que vinha o jogo, manualzinho bonitinho, hoje em dia a maioria dos jogos não vem com manual bacana, mas essa aqui é a versão do dia que lançou, cara, foi em 2005, alguns de vocês tinham acabado de nascer, talvez né, quem esteja assistindo aí, alguns de vocês tinham acabado de nascer, mas tá aqui a versão de Gamecube de Resident Evil 4, gostava muito de jogá-la, e agora vamos relembrar aqui um pouco. Primeiramente deixa eu olhar nas opções, se tem legendas em português, vamos dar uma olhada aqui, video settings, ó, subtitles né, as legendas estão desativadas, mas por que? Motion Blur off, tá, mas por que que tá desativado, eu não posso ativar aqui, não tem subtítulo, não tem legenda, sério? Tá, controle, deixa eu dar uma olhada aqui, tipo que tá aqui, beleza, tipo 1, vou deixar assim mesmo pra gente testar, e vamos lá galera, vou colocar aqui, que how to play o caramba rapaz, aqui é veterano nessa parada, new game, vamos escutar, vamos escutar. Ai, que maravilha. Galera, primeiramente vamos ver aqui a cutscene, eu vou cortar a cutscene, tá, eu sou, porque na verdade é um jogo de mais de 10 anos, então eu acredito que 99,9% de vocês já tenham visto, eu só tô deixando um pouquinho pra gente ver se eles fizeram uma remasterização boa na cutscene, parece que não, parece que simplesmente eles fizeram ali um upscale pra se encaixar na resolução, mas na verdade continua mais ou menos uma resolução esticada, digamos assim né, fizeram um upscale esticando ali a resolução da imagem, não está boa a qualidade da imagem da cutscene, tá galera, então já de cara a gente já vê isso, antes de fazer esse vídeo aqui pra vocês, eu já tinha lido mais ou menos a parte técnica do que eles fizeram pro jogo né, então eu vou falando aqui pra vocês conforme a gente for jogando, vou cortar a cutscene, porque não tem necessidade da gente ver essa cutscene Mega Ultra Master antiga. Estamos aqui agora no jogo galera, olha só o Leon, velho, quanto tempo, faz bastante tempo quando eu jogo Resident Evil 4, deixa eu me refamiliarizar aqui com os comandos, aqui mira, movimenta a mira, é um pouco estranho em relação aos jogos de hoje em dia né, os mais modernos, que quando você rotaciona o analógico por exemplo ó, ele vira a câmera né, de uma forma bem diferente de hoje em dia, então eu não posso andar por exemplo e rodar a câmera ao mesmo tempo assim, da mesma forma que a gente faz hoje em dia né, na maioria dos jogos, então eu tenho que me adaptar, por isso eu posso dar umas nubadinhas galera, posso dar umas nubadinhas, mas eu vou falar pra vocês que eu já zerei isso aqui pelo menos umas 30 vezes, mas vamos lá. Começar pelo teste da árvore, quem se lembra, quem se lembra da árvore fantasma? Tem uma árvore aqui que ela não tem física aplicada, então você pode simplesmente atravessá-la, vamos ver se isso vai acontecer na remasterização, é essa aqui, vamos que vamos, atravessou, atravessou, atravessou moleque, ela continua aqui, sinal que eles não mudaram nada na física né, isso já era esperado, vamos dar uma olhada aqui antes de prosseguir nas texturas, aparentemente também não mudaram as texturas tá galera, simplesmente eles subiram a resolução, olha só, isso aqui é uma coisa que me decepciona um pouco, acho que decepciona a maioria, porque uma remasterização, na verdade isso aqui não é um remake né, remake é quando você refaz ali de uma forma completa, mas uma remasterização que me chamou muita atenção, por exemplo, foi a do GTA V, que os caras realmente fizeram um trabalho incrível assim, trocaram texturas, trocaram várias coisas, olha, olha, cena clássica, cena clássica, o Leon tá chegando, o Leon tá chegando moleque, o Leon tá chegando moleque, eles trocaram realmente texturas, iluminação, então realmente eles fizeram uma remasterização bem pesada, aqui no caso de Resident Evil 4, eles só deram mesmo, acho que trocaram algumas texturas, algumas texturazinhas ou outras, mas no geral, só melhoraram a resolução, mas vamos lá, que caralho você tá sabendo aqui, vamos lá, essa eu vou deixar, essa eu gosto muito, vamos lá, chegou, responde caralho, primeiro contato com os ganados, a gente não esquece, ai meu Deus, é coisa de viciado mesmo, ó o machado ali, ó o bicho vindo moleque, vamos lá, tô enferrujado galera, eu tô enferrujado, tiraca na perninha, calma aí, tenho que me familiarizar com os botões, facada no coroa, já foi moleque, eu vou jogando aqui galera, os caras vazaram né, deixaram o Leon sozinho, bando de vacilão, mataram os caras, não deu certo, não deu certo a fuga, deu merda, deu merda, deu merda, isso aí, bem feito, shit, shit, vamos lá, vou cortar isso aqui também galera né, porque a gente já tá em outra época aqui, eu vou fazer um playstyle aqui, vou tentar pelo menos, da forma mais ou menos com que eu jogava já, depois de ter zerado várias vezes, então eu vou meio voado em direção ao objetivo, não vou coletar muitos itens, vamos aqui no estilo, já, cara, eu vou, ah, peguei planta, não queria pegar planta véi, ih rapaz, o zumbi já tá aqui na porta hein, já tá aqui, zumbi não, ganado, zumbi não, ganado, corvo, vou deixar você sobreviver dessa vez hein, só dessa vez, vamos soltar aqui o cachorrinho né, quem, quem, quem passa direto, quem mata o cachorro, não faz isso véi, solta o cachorro, ele vai te ajudar lá no futuro, que que é isso, vai lá, vai embora, vai, tchau, vai, isso, vai embora, depois me ajuda tá, me ajuda com o ogro aí, que vai ser necessário, mas vamos lá galera, vamos continuar, aparentemente é o que eu falei, um florestero, ai meu Deus do céu, que nostalgia, meu Deus, que nostalgia, ó, agora, agora que é skill, vamos ver hein, dava pra passar por esses dois aqui diretão, vamos ver se vai rolar, vem, chamou pra cá, puxou pra lá, deu a porrada, me fudi, me fudi, caramba velho, dava pra passar diretão, sem tomar um hit, mas beleza, esse aqui a gente só dá uma implicada nele, ó, vem aqui na porta só pra ele ficar puto e vai embora, pronto, vamos lá moleque, vamos lá, eu tô indo sem pegar muitos itens mesmo, eu sei que tem item naquela casinha, sei que tem item ali na porra toda, mas tô indo sem pegar muitos itens, vamos que vamos, a jogabilidade naturalmente não mudou nada, né, a mesma jogabilidade de antes, naturalmente também, tendo em vista, o que a gente jogou no Gamecube, ou no Playstation 2, tá bem melhor, mas é uma versão ali, parelha com a versão de PC, né, eles deram uma melhoradinha em algumas coisas, mas no geral é parelha ali com a versão de PC, beleza, aqui tá o meu inventário, ainda bem que eu descobri sem querer qual que abre o inventário, agora como é que eu saio do binóculo, véi, ai meu Deus do céu, que que é isso, que que é, pronto, isso aí, já vou chegar logo, moleque, olha o que eu faço com o teu frango, safado, cadê, mira no frango, desgraçado, mira no frango, nossa, minha mira tá muito ruim, ó lá, matei teu frango, matei teu frango, ficaram puto, ficaram puto, tu não mata o frango dos caras, véi, não mata o frango dos caras, que eles ficam puto da vida, já vamos implicar com o maluco da motosserra, e vamos ver a merda que vai dar, por detrás, por que esses caras? Caraca, olha a molecada, ih rapaz, olha o bicho vindo, moleque, vamos lá, o Leon já dá dica, dá pra fechar a porta, os caras tão vindo por cima, vai dar uma cagada, o pior, cara, que assim, eu tô totalmente desfamiliarizado, totalmente desfamiliarizado com os comandos, então, é meio complex, é meio complex, deixa eu subir aqui, cadê minha shotgun, cadê minha shotgun, aqui, ai, shotgun delícia, vem em mim, granusca, din din, munição de shotgun, maravilha, cadê os vagabundos, sobe aí, sobe aqui, sobe, 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 ah, não subiu ainda, mas beleza, vamos meter o louco, vamos meter o louco, vamos meter o louco, foda-se, vamos meter o louco, vou entrar aqui, rapaz, isso aqui não é indicado não, hein, isso aqui não é indicado fazer não, hein, vamos ver se eu dou sorte, munição de shotgun aqui, munição de shotgun, ai, dei sorte, meu Deus, ó, ele tem um aim assist, né, ele puxa a mira em direção ao inimigo, então ele puxou a mira em direção ao cara que tava lá longe, vamos fazer uma fila indiana aqui, vamos lá, rapaziada, bota a cara, eu acho que tem chance de dar merda, porque tem muito tempo que eu não lido com essa rapaziada, esse esganado nervoso, acabei de acordar também, tô com a cara inchada, moleque, vamos lá, ei, vamos lá, deixa vir, deixa vir, deixa vir, aqui é o quartinho do pânico, moleque, aqui a gente vai afunilar a rapaziada, olha que eles são malandro, colou, ai, que delícia, ai, que delícia, tá chegando, tá chegando o rebicho vindo, moleque, caraca, que saudade, cara, tem munição no pé, a gente pega, tem munição no pé, a gente pega, isso, vem, isso, tá uma zona do cacete na porta, arrombou, deixa eu chegar, o outro agachou, você viu que safadinho, cara, qual será que carrega aqui, calma aí, vamos ver se é isso, isso, boa, vem, vem, caraca, cara, o Resident Evil, outra porra, olha a rapaziada que tá aqui, moleque, ah, não quero gastar um tiro só em você, mano, pelo amor de Deus, Resident Evil 1, 2 e 3, fecham a trilogia perfeitamente, né, são os clássicos, são fantásticos, mas eu curto muito Resident Evil 4 também, galera, eu tenho boas lembranças da época do Resident Evil 4, eu acho que é um jogo assim, o Resident Evil, ele era fantástico do modo clássico, mas ele também, também precisava de algumas mudanças, é claro que a gente não quer um modo combate intenso, né, a gente quer Resident Evil, a gente quer terror, e é isso que eu espero pro 7, eu espero que o 7, ele traga de volta o terror, mas assim, eu vou falar pra vocês uma coisa que é 100% certa, se Resident Evil fosse exatamente igual, vai se fuder, rapaz, só tem um tiro de 12, sério mesmo, se Resident Evil fosse exatamente como ele era antigamente, assim, eu digo 1, 2 e 3 ali, ele ia receber muitas críticas, galera, muitas críticas, podem, ah, eu tenho munição ainda? então vamos lá, dá pra combinar daqui, né, eu não lembro, dá, dá pra combinar daqui, rapaz, como que não? Não dá? WTF? WTF? Ué, então vamos recarregar essa bagaça, se Resident Evil fosse como era, é a campana, temos que irnos, fala a verdade, fala a verdade, você, você que tá aí agora, você repete as falas, fala a verdade, você repete as falas também, não tem como, cara, detrás de ti, imbécil, não tem como, você tem que repetir, velho, você é viciado, não tem como, viciado no bom sentido, tá, galera, não é viciado cracuda, é viciado no game ali, né, de boa, mas como eu tava falando, deixa eu concluir, que eu não consegui até agora, se Resident Evil tivesse mantido exatamente a mesma linha, eu sei que tem muitos fãs nostálgicos que querem exatamente o mesmo Resident Evil 1, 2 e 3, daquele mesmo estilo de câmera, de troca de câmera e tal, se tivesse continuado, galera, hoje em dia, ele não teria mais como prosseguir, porque ia ter muita crítica, velho, ele precisava de mudanças, agora o problema real, é que no Resident Evil, principalmente 5 e 6, o 4 nem tanto, o 4 modificou bastante ali o estilo e tal, mas o 5 e o 6, principalmente o 5, eu acho, e a campanha do Chris no 6, eles levaram muito pro lado da porrada, velho, assim, o cara ficou muito superhero, saca, ficou complicado, você não sentia mais medo, né, mas também tem uma coisa, né, galera, o medo que a gente sentia lá na década de 90, né, o início ali dos anos 2000, você ter medo de quebrar uma vidraça, sair um corvo, ou então um cachorro pular da esquina, hoje em dia, a gente não teria mais medo disso, né, logicamente, se você pegar um Outlast, ou um outro jogo do tipo aí, eu vou ir direto, não vou pegar mais nada não, vou ir direto, se você pegar um Outlast, ou qualquer outro jogo de terror, hoje em dia, o nível de terror é absurdamente mais alto, né, não tem como a gente comparar, o nível de terror de um corvo quebrando uma janela, que eu me assustava muito com isso, de um jogo de terror de hoje em dia, então, o que acontece é que os jogos, eles tem que se adaptar, aqui ó, quem lembra, quem lembra disso, eu não vou nem quebrar isso aqui agora, vou seguir direto, o nível dos jogos de terror, eles tem que ir se adaptando, então, eu tô esperando muito de Resident Evil 7, quem tá acompanhando aí no canal, eu tô fazendo uma cobertura de todas as novidades a respeito de Resident Evil 7, deixa eu pegar, quem detrás de ti, imbécil caramba, rapaz, quem detrás de ti, imbécil caramba, rapaz, você tá do outro lado, trouxa, vai se ferrar, ih, rapaz, ó, 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 abusivo, abusivo, ih, rapaz, ah, não, você vai me obrigar a usar planta, me obrigou a usar um tiro de 12 em você, mentira, não, 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 inaceitável, inaceitável, inaceitável que eu vou ter que usar uma planta, vamos meter uma Green Herb aqui, né, fazer o que, é a vida, cara, eu não queria usar isso aqui agora não, eu não queria usar, agora, é o momento, eu já zerei esse jogo aqui sem morrer, tá, galera, na minha época, Áurea, né, eu já zerei sem morrer, mas uma hora que sempre me dava um friozinho na barriga, era esse momento aqui, porque aqui você pode errar o botão, velho, é foda, aqui não depende da sua skill, vamos lá, quadrado, sprint, ainda mais agora que eu tô desacostumado, qual vai ser o botão, moleque, ai meu Deus, tô correndo, olha a pedra vindo, moleque, qual vai ser o botão, meu Deus, fica de olho, escapei, escapei, beleza, uma coisa que eu reparei também, galera, é que o jogo não está rodando totalmente liso a 60 fps, tá, eu já tinha lido a respeito antes de começar a fazer a gameplay, e eles não botaram pra ele rodar full 60 fps, então tem momentos que ele roda 60 fps, e tem momentos que ele cai um pouquinho o frame rate, mas isso não é culpa do hardware dos consoles, né, na verdade isso é culpa da adaptação da Capcom, que não quis fazer uma adaptação mais, digamos, refinada, e aí colocou meio que, ah, tá bom, vai, carinha bomba, filhão, não corre não, corre não, não corre, correu, safado, vem cá, tem uma armadilha aqui que eu lembro, a memória tá boa ainda, matei a aranha, coitado, matei a aranha, ô, joga aqui, não vai pegar em mim não, na próxima você vai se ferrar, na próxima você vai se ferrar, não vai jogar não, vai explodir na tua mão, vai explodir na tua mão, otário, trouxa, trouxa, vagabundo, aranha, vou deixar ela sobreviver, deixa, deixa as aranhas sobreviver, eita porra, eu errei o alvo, um centímetro na minha cara, velho, opa, bomba em mim não, rapaz, ô, respeitem, respeitem quem é que é o Leon Kennedy, rapaz, vai, uma pra cada, ah não, o M assist, o M assist não, o M assist vai me ferrar, velho, não, não, ai meu Deus do céu, ó o bicho vindo, moleque, ó o bicho vindo, moleque, porra velho, o M assist puxou a mira pro cara que tava, lá do outro lado, mano, que assim, moleque, ó, que assim, ó, ah, caraca, velho, ó, uma coisa que eu sempre achei ruim, no Resident Evil, no Resident Evil 4, ó lá, caralho, a mira, ó lá, me fudeu, não vai me matar, mas nem fudendo, velho, você não vai me matar, mas nem fudendo, nem fudendo, eu vou entrar aqui, e nem que eu bote a 12, nem que eu faça qualquer coisa, eu não tenho, outra Green Airby, ah, mas eu tenho spray, ah, usar spray não, velho, usar spray não, vou usar pra não morrer aqui, que eu não quero morrer aqui durante o vídeo, pra não ter que voltar, mas porra, usar spray é sacanagem, velho, filha da puta, o que que você tá fazendo aqui, filho da puta, o que que você tá fazendo dentro da minha cabana, moleque, que é minha cabana, fi, falta treino, falta treino, galera, falta treino, muito tempo sem jogar, cadê o vagabundo aqui, ah, ele, olha só o vagabundinho que fica aqui, ele que foi atrás de mim, rapaz, que safado, vou coletar uma granadinha aqui, só de bobeirinha, né, até porque eu não pretendo fazer a série do game aqui no canal, tá, galera, aqui é um jogo muito grande, um jogo antigo, então, eu já falei pra vocês aqui, que tá acompanhando o canal há um tempo, sabe, a minha internet não é das melhores, então, pra upar vídeos muito grandes, ainda mais de séries assim, é meio complicado, porém, entretanto, porém, entretanto, está pra chegar uma internet boa aqui, muito em breve, e de uma forma ou de outra, eu vou trazer a série completa de Resident Evil 7, quando ele for lançado aqui no canal, já venho falando isso pra vocês daqui a um tempo, assim que ele for lançado, vai ser no dia 24 de janeiro, vou trazer a série completa do game, com vídeos diários, obviamente, então, vocês vão ter Resident Evil 7 aqui, todos os dias no canal, quando ele for lançado, vocês acharam que eu ia morrer aqui, né, vocês acharam que eu ia morrer aqui, né, mas eu lembrei, rapaz, a memória não tá muito ruim, não, a memória tá boa, a primeira vez que eu cheguei aqui, na minha vida, eu escutei esse barulho, eu falei, cacete, tô com medo, carai, calma aí, apertado, isso, vamos lá, ali, ninguém sabe o que tem aqui, meu Deus, o que tem dentro desse armário, ai, caramba, o que será que tem, vamos ver, beleza, cortar cut sim, galera, desculpa aí, mas eu acho que a maioria já conhece, e vai vir um bagulho de botão agora, hein, eu lembro que vir um bagulho de botão, ah, não tomo tão mal não, hein, não tomo tão mal não, hein, tá bom, qual vai ser o botão, vou ficar preparado, que eu lembro que viram um safado do machado aqui, ó, tá, ó, malucão, pronto, escapei, boa, desculpa, tá cortando as cut sim, galera, como eu falei, claro que se fosse um jogo novo, né, sem que ninguém conhecesse, eu ia manter todas as cut sim, aqui eu tô cortando simplesmente, porque eu acho que, a maioria de vocês já conhece, eu não sou um cortador de cut sims, tá, muniçãozinha de lei, cadê ele, cadê ele, o mercante, aparece, fi, caraca, maluco, que nostalgia, munição de sniper, vou só falar com ele, pra gente finalizar o nosso vídeo, tá, galera, ai, 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 que saudade, caraca, maluco, que louco, cara, que louco, tá, o que ele fala dos medalhões, vamos só dar uma olhada aqui, uma relembrada que ele tem pra vender no momento, o cara já vende, já vende a Rocket Launch, moleque, se você tiver grana suficiente, já vende a Rocket Launch, beleza, cara, aqui a gente é Thug Life, a gente não vai comprar nada não, a gente é Thug Life, mano, só vou vir nesse caixote aqui, pra gente finalizar, beleza, galera, é o seguinte, tendo em vista o que eu joguei aqui, o jogo ele tá meio caro, tá, tá saindo, pelo menos na PSN, eu comprei na PSN, tá saindo a R$149,90, não sei exatamente quanto tá na live, se você tiver comprado, ou tiver pensando em comprar ele na live, deixa aqui nos comentários, por favor, pra que a galera chegue, possa ver também, mas tá meio caro, então, o que eu tenho a dizer pra vocês, é que se vocês não tiverem com pressa de jogar, né, até porque é um jogo antigo, não sei se necessita de tanta pressa, mas se vocês não tiverem com pressa, pra jogar o Resident Evil 4, na versão remasterizada, eu aconselho que vocês esperem um pouco, porque, com certeza, absoluta, ele vai entrar numa promoção muito em breve, e também eu vi que a Capcom, ela vai lançar um pacotão, com todas essas últimas remasterizações, que tiveram, a remasterização do remake, do Resident Evil 0, e também do Resident Evil 4, então, se você não tá com muita pressa, se você não tá com dinheiro sobrando, espera um pouco, porque, realmente, é assim, é uma remasterização, que eles fizeram um upscale de resolução, mas não tem nenhuma grande evolução, tá, você que jogou o Resident Evil 4 no Play 2, ou no Gamecube, você vai sentir a diferença, obviamente, né, tá melhor, a imagem, a resolução tá melhor, mas não tem uma grande evolução, deixa eu dar uma olhada aqui, aproveitando, cadê o menu, cadê, files, weapons, cadê o menu, cara, calma aí, deixa eu ver se o menu tá no start, aqui, deixa eu ver se habilitou, as legendas, porque eu achei estranho, não ter as legendas ali, ó, não tem, cara, subtitles, não tem as legendas, por quê? Capcom, cadê as legendas? Português, hoje em dia, não tem uma legendinha em português? Mas é isso aí, galera, mais uma vez, muitíssimo obrigado por vocês terem assistido, eu vou continuar postando aqui as novidades de Resident Evil 7, até que o jogo seja lançado, então eu vou trazer a série aqui pra vocês, deixa aí nos comentários o que vocês acharam nesse vídeo, vai que de repente eu continuo a série aqui, eu não sei, cara, eu não sei, mas deixa aí nos comentários, dependendo do feedback, eu posso continuar um pouco aqui, vamos ver, é isso aí galera, muito obrigado por vocês terem assistido, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu like, e até a próxima aí, errou, 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 valeu! E aí E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON